Oi gente, tudo bem com vocês? A gente está aqui com a Mirela Oi gente Com a Gabriela Gente, a gente vai fazer uma festa de pijama A gente vai fazer bola Só que não pode curtir a pijama Não A gente vai mostrar o que a gente comprou Eu comprei Eu comprei 4 lotinhas de coca Ela comprou esse finhário A gente tinha comprado um Kit Kat Mas a gente esqueceu Mas a gente esqueceu Aí é massa do bolo Leite começado, aí tem um brigadeiro Um brigadeiro não Miojo, só que a gente comprou Mirela comprou uma pipoca 3 de menos, só que a gente comeu um Aí eu trouxe E a gente vai colocar no bolo Vai sentar na água aqui Com o tempo dela Eu espero muito que dê certo isso Oi Gente, agora a gente vai ali, decide tudo Agora a gente vai voltar Gente, a Gabriela esteve aqui embora Eu e a Bia, a gente tá aqui Gente, a luz tinha caído Mas ela já voltou Tava dando os piques de luz, né Bia? Aham, verdade Bora fazer um miojo? Bora Bora Calma aí Espera Vem lá, vem Eu tô botando meu chinelo Pera aí Tá bom, Bia Gente, eu liguei o flash E soltou luz, cara Mirela, Mirela Cadê a Mirela? Não, eu não tô Mirela, Mirela Gente, eu não sei onde a Mirela tá Faltou luz, a gente se perdeu Eu não sei mais onde que ela tá Mirela Gente, eu vou Fica com medo Oxi, por que que só tem luz aqui? Só tem luz na sua Será que alguém sabotou a luz da minha Tem que ficar sozinha em casa Mirela 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 Por que que você tava sentada no chão? Porque eu tava chogando Gente Vocês tão rindo Gente, sério Tô com muito medo Mirela Também tá gravando Eu tô gravando Eu só pensei em gravar Cara, eu tô achando que alguém se apontou a luz daqui de casa Não será? A Gabriela Ela foi pra casa Não tem como ser ela A gente não abriu a porta E gente Também Só pode ter sido Porque na varanda tá luz Não tem como faltar luz Na casa inteira Vai na varanda Gente, eu te estranho É isso Vamos lá Vamos lá Pra sala A gente vai lá Pensa Oxi Oxi Aqui tá com luz Ele tá Meu Deus Eu só não sabia que eu tinha voltado Eu não sabia Gabriela O que que você tá fazendo aqui, garota? Você não tinha ido embora Já sei Só pode ter sido você Foi você, né? Foi você Foi você que apagou a luz Foi você que sabotou a gente Não fui eu, menina Eu fui na varanda Eu fui na varanda E você tava Por que na varanda? E a varanda era o único lugar Que tinha luz Só pode ter sido você Verdade, filha Para você me acusar Vocês não tem prova Que fui eu Só pode ser Tá bom Só quero que você vai embora Da minha casa Agora eu só vou embora Mirela, boa ideia Você tinha deixado Uma câmera gravando Vai Embora Vai 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 embora Vai Agora você vai embora Vai embora Vai Agora Vai 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 Vai